O caso foi registrado por volta de 10h30 da manhã em um galpão próximo a BR-101 no bairro Revoredo, em Tubarão. Anderson Jorge Esprícego, natural de Orleans, foi atingido por tubulações de aço que estava descarregando de uma caminhonete. Sete estruturas, cada uma com cerca de 30 quilos, teriam caído em cima do corpo do homem que faleceu no local. Quando nós chegamos, já era impossível que fosse feito alguma coisa e ele já encontrava-se totalmente sem sinais vitais. Houve a morte dele no local. Mas acredito que a fatalidade foi a forma como ele foi manusear os canos e acabou escorregando, caindo por sobre ele. Ele não teve a possibilidade de se defender, acabou ficando por baixo, sendo atingido, que veio a causar as lesões que levaram ele à morte.